E aí, pessoal, beleza? André Bão, logo de valor. Meio que finalizando essa sequência de vídeos que eu fiz sobre bancos, bancos de investimento, corretoras, gestoras, onde tem inteligência, onde é só intermediação e tal, pra que você tenha a noção do mercado financeiro como um todo, né? E não perca o senso das proporções. Hoje eu vou falar sobre qual é a minha visão, né? Não a minha visão, o André tá tendo uma visão, mas primeiro é uma conclusão, já que aí basta você olhar nos segmentos, você vai ver que os bancos continuam com os clientes private e tudo mais. Mas a questão é que as corretoras hoje, elas são cada vez mais plataformas de varejo, né? Plataforma de investimentos para o varejo, para o varejão. Então, se você é varejão, ela vai ser uma boa solução pra você. Agora, se você tem mais grana, não, não é. Então, legal quando você tiver acesso não apenas a uma instituição de varejo, mas a instituição que tenha mais reputação ou mais inteligência envolvida em investimentos de fato e que também te dê uma plataforma pra você investir. Mas fora isso, hoje eu tô enxergando as corretoras como um negócio de varejo, de varejão mesmo. Primeiro, pela questão do FGC, que agora tá limitado a um milhão de reais, né? A cada quatro anos. Ainda assim, mesmo quando não tinha, quando você tinha um investidor de 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões, o cara ficar salpicando esse dinheiro em um monte de CDB de banquinho, isso não é um negócio muito confortável, entendeu? Então, se é um negócio, pô, mas vou ficar te salpicando em banquinho, não sei o que, banquinho, não sei o que, pra ganhar 110, 112... O cara que é muito rico, ele pensa mais em preservação patrimonial. Ele já ganhou dinheiro, ele já é rico, ele não vai ficar rico, ele já é rico. Então, a preservação entra como um componente importante, mais conservador e tal. Então, pra ele falar, pô, vou ficar te salpicando esse troço aqui pra ganhar 2, 3% do CDI a mais, eu boto lá na Caixa Econômica, lá na LCI, que é uma taxa razoável. Eu tenho aqui minha conta no Itaú, eu boto lá no Itaú mesmo, posso comprar um CDB do Itaú de 5 milhões, porque o risco disso quebrar é muito menor do que qualquer outra coisa, não preciso me preocupar com a FGC e tal, né? Então, o que sobrou pra corretora é o varejo, é o varejo. É o cara que, porra, tem 1 milhão pra baixo, sei lá, tem uns 3, 4 milhões assim, mas é o varejo, ele não consegue diversificar muito, porque você não vai ficar salpicando em um monte de banquinho pequeno, isso não faz o menor sentido pra quem já tem dinheiro, né? A questão do foco em custos, né? Por quê? Por que o custo é importante na corretora? Justamente porque ela trabalha com varejo. Porque se você vai fazer uma compra de ações e tem diferença pra você se a corretagem custa 30, ou custa 1 real, ou custa 80 centavos, é porque o tamanho do seu patrimônio faz com que aquilo seja importante. Porque, na verdade, se aquilo vai custar 0,5%, ou 0,3%, ou 0,1% do seu financeiro, ou 0, lá na última casa, lá na oitava casa de vírgula de diferença, de impacto, isso não é relevante. De fato, isso tende a zero, não é relevante esse custo operacional. Então, quanto menor você é como investidor, quanto mais, assim, começando ainda, né? Mais esse custo pode te afetar. Embora, embora, no final das contas, quando você faz um investimento em ação, por exemplo, e esse investimento você faz pra longo prazo, esse custo se dilui, né? Agora, é lógico, o cara que fica ali comprando e vendendo, comprando e vendendo, ele é mais sensível ao custo. Fora isso, o custo, às vezes, serve mais pra você... pra você usar como marketing do que um benefício efetivo. Porque o que eu vejo é que os caras que sempre pedem, fazendo corretagem pra caramba, fazendo trade toda hora, continuam perdendo quando a taxa é alta ou baixa, eles pedem do mesmo jeito, eles conseguem perder, então não é a taxa que faz eles perder. E os caras que continuam grana, que tem muita grana, continuam ganhando, investindo pra longo prazo, e independente da taxa, eles continuam ganhando. Então, é mais comportamental do que o custo mesmo. Então, essa parada de custo é muito pra chamar o varejão ali, aqui é baratinho, 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 e você vai lá e você vai ficar comprando e vendendo igual um louco, vai ser incentivado a isso e você vai se ferrar, meu. Então, assim, isso não é um comportamento de corretora ou de instituição que trabalha num nível de clientes ricos, entendeu? Isso é um comportamento de instituição que trabalha no nível quase que da cracolândia mesmo, né? De ficar fomentando esse tipo de coisa pra gerar custo operacional. Então, assim, eu acho que hoje as corretoras, elas são essencialmente um negócio de varejo. E tanto é pra ilustrar isso que até a gente publicou no blog de valor um tempo atrás, algumas semanas atrás, um ranking que saiu, um prêmio da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, sobre os melhores gestores de investimentos do Brasil no ano de 2017, é, 2017, isso, segundo a experiência do cliente. Aí, olha só, tem lá, eu vou botar o link aqui embaixo na descrição, depois você vai olhar o que a gente colocou a matéria lá. Melhor gestor do ano, primeiro, Santander, segundo, Caixa Econômica Federal. Melhor gestor de ações, primeiro, Caixa Econômica Federal, segundo, Bradesco. Melhor gestor multimercados, primeiro lugar, Bradesco, segundo lugar, Banco do Brasil. Melhor gestor money market, primeiro lugar, Santander, segundo lugar, Caixa Econômica Federal. Melhor gestor renda fixa, primeiro lugar, Caixa Econômica Federal, segundo lugar, Santander. Melhor gestor varejo seletivo, opa, varejo, mas aqui um pouquinho aqui, Banco do Brasil e Santander. Melhor gestor varejão, Bradesco e Santander. Aí colocou a novidade suprema que colocou agora as plataformas digitais. Então, ela colocou melhor plataforma digital varejo seletivo, BTG Pactual, ficou em primeiro, e melhor plataforma digital varejo, que é a XP. Então, isso mostra que quando você fala entre varejo e seletivo, ou segmentos maiores, você vai ver que as corretoras vão estar sempre lá naquela briguinha lá do varejo, que é a briga do galerão, a briga do galerão e tudo mais. Então, assim, isso é... Eu queria mostrar isso para fechar essa sequência de vídeos, que eu queria dar esse senso de proporção para você, e só te posicionar que quando você tem uma conta na corretora, e que não é ruim ter conta na corretora, não é nada disso, mas que você não deve se considerar um cara, você não deve achar que essa conta na corretora faz você um cara diferenciado no mercado financeiro. Não faz, faz um cara de varejo, tá? É só para você entender isso um pouco melhor. E também aqui, foi pela experiência do cliente. Aí, quando a gente publicou esse artigo, teve uma pessoa que escreveu lá no blog Valor, lá no comentário assim, Ah, mas eu tenho conta no Santander, o Santander é um lixo. Aí, de novo, aqui na experiência do cliente, e tem os segmentos, né? Então, às vezes, o atendimento do varejo é uma porcaria, mas o atendimento do seletivo de alta renda ou do private é excelente, e aí é uma questão que talvez você não tenha vivenciado ainda. Mas, de fato, infelizmente ou infelizmente, as grandes instituições comandam esse troço, e as corretoras vão comendo pelas beiradas ali, as migalhas que sobrem, criando serviços ali diferentes, meio que agindo como fintechs ali, dentro desse grande mercado financeiro que é enorme. Beleza? Dado o recado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Dado o recado, um grande abraço,